Eu tava esperando você pra cantar. Ah, então vamos lá. Ah, vamos cantar em russo primeiro, né? Depois em português, depois em francês. Você vai cantar em russo, Guilherme? Sei, claro. Você sai? Sei, sei. É só cantar de trás pra frente, né? Ah, eu posso cantar até em francês, mas a gente não vai... Ficou uma imitação aqui. Eu cantava quando era... Frere Jacques, Frere Jacques, Dormez-vous, dormez-vous, Sonne-lhe-matina, sonne-lhe-matina, Ding-dang-dang. Cara, já aprendi isso. Excelente. Olha, você é cantor. Não falou. Agora, russo não sei nenhuma música, não. Ты дарила мне розы, розы pacham vanilho, знала все мои песни, шевелила губами. Ты любила холодный, обжигающий виски, И ли гонганка сала, Синдрэжа шеи руки. Esse aí foi no russo. Uau! Ah, canta muito! Eu pretendo ser cantora no... Canta muito! Eu ainda não posso decidir ser camidiante ou ser cantora no Brasil. Cantora! Cantora? Ah, caramba, da minha vida tá bom. Tem menos. Vai ser mais raro. Essa música que você cantou de quem quer? Ah, uma cantora russa. Mas fala o nome. Pro pessoal pesquisar aí. Deve ter no Spotify. Agora não, né? Sim, mas... Piadinha, né? Ah, agora não, então tá. Spotify não tem na Rússia, mas também é verdade. Agora não. Uma semana como não tem. Qual é o nome dela, da cantora? Натния Снайпер. Sniper. Ela é Sniper? Sniper de noite. E da Marília, você não cantou também, Mendoza? Você ia cantar? Eu não lembro as letras. Mas qual que você ia cantar? Todo Mundo Vai Sofrer. Qual? Todo Mundo Vai Sofrer. Pode ser. Porque essa música representa muito bem nosso show de hoje, gente. E representa o Putin. Sim. A pergunta sobre a câncer, né? Como que... Todo Mundo, todo mundo menos você. É isso? Qual? Agora todo mundo deu risadas, menos você. Porque essa é outra música. Ah, é outra? Sim. Ah, quem me quero... Quem me quero? Não. Quem me quer. Quem me quer, não vou querer. Não. Quem me quer, não vou querer. Ah, quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo Mundo Vai Sofrer. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ah, sim. A garrafa precisa do copo. O copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim. E eu preciso da cerveja. Igual preciso dele na minha vida. Mas quando mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então, já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa. Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça. E é isso. Que maravilha. Caramba. O Paul, vai ter que cantar alguma música francesa aí, cara. Francesa? É. Vai. Já não cantei Frério Jacques? Não, mas essa é. Eu sei. É uma que eu conheço. Você canta bem? Não, eu canto muito mal. Eu escolhi já meu cabelo. Não vai ser cantor. Vamos cantar juntos alguma coisa em francês. Uma música que você goste. Exatamente, cara. Tem aquela famosa da... Quando ele me prende em seus braços Ele me fala tudo bem Eu vejo a vida em rosa Ele me diz de mãos de amor Que ele me vê todos os dias E isso me faz algo Muito bom! Muito bom! Vamos cantar juntos. Você está com medo? Não se preocupe, eu vou cantar mais alto. É, ela canta mais alto mais alto. Você pode cantar Jabu dos As? J'ai vu? Sim, j'ai vu. Qual que é essa música? Ah, não. Je veux, je veux. Je veux. Ah, sim, sim, sim. Je veux de la joie, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Mais je veux crever la main sur le coeur Allons ensemble découvrir ma liberté Oublie donc Tu va au cliché Bien au monde du domaine Realité Sim, sim, sim. Só canta em francês também. Fala, Eleni. O João Vicente mandou uma sugestão boa aqui Que é... Ele falou que... Desistir de cantar. Não, ele falou que o estilo dele é meio... Lembra aquela Desireless. Aquela cantora que cantava... Voy a voyage. Ah, sim, sim, sim. Ah, é? Sim, sim, sim. É filho dela. É. Não, e o outro... Fala, fala. Essa música foi extremamente mais popular no Brasil que na França. Sério? É. Qualquer churrasco que eu via nas ruas... Voy a voyage. Nossa, ficou pra caramba. Tinha essa música. E o... O menininho lá que fez sucesso pra caramba, o... Jordi? É, Jordi. Qual que era a musiquinha? Não, esse eu pareço. Talvez ele seja o Jordi. Será? É. Qual que era a musiquinha? Ah... Jordi ou de Trambebe. Jordi ou de Trambebe? É. Alguma coisa assim. É. É. Porra, esses... Tchau, tchau.